Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sinônimo de praias, Cristo Redentor, Pão de Açúcar e favelas. Sim, favelas. São mais de mil no Rio de Janeiro. Agora, experimenta procurar uma delas no mapa. Achou? Pois é, meu amigo, esse é o problema. Na favela tem muita vida e muita história. Mas no mapa, ela não tem nada. O muro que separa a favela da cidade também é digital. Só que esse, a gente vai quebrar. A FROREG apresenta Tá no Mapa. Nosso primeiro destino, Parada de Lucas. Uma favela na zona norte do Rio, com mais de 20 mil habitantes. A gente esteve lá pra conhecer canto por canto, ouvir história por história. E no final, colocar tudo isso no mapa. Agora você pode navegar pelas ruas, conhecer novos lugares e saber mais sobre uma comunidade que antes não existia. Já era hora da favela ganhar o seu lugar. Parada de Lucas não é mais um espaço em branco. E em breve, as outras favelas também. Tá no mapa. Quebrando o muro entre a favela e a cidade.